Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esse sorvete de coco que fica simplesmente irresistível. Fica cremoso, derrete na boca, o sabor é único e você vai se apaixonar. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu tenho aqui 100 gramas de água, 100 ml. E eu vou utilizar essa água para hidratarmos a gelatina. É um pacotinho de gelatina sem sabor, 12 gramas. Eu vou despejar aqui aos pouquinhos essa gelatina na água para ir hidratando ela de forma uniforme. Feito isso, eu vou dar uma mexidinha e vou deixar aqui descansando, tá? Por cerca de 3 minutinhos para hidratar bem e depois vamos aquecer. Em um liquidificador eu vou adicionar 300 gramas de nata fresca, um potinho, ela está bem gelada. Para quem não tiver a nata, já já eu vou dar outra opção. E também 100 gramas de leite integral, 100 ml, leite de caixinha. Quem não tiver a nata, pode substituir essa nata e esse leite por 400 gramas de creme de leite UHT, tá? Duas caixinhas. É claro que com a nata e o leite aqui vai ficar mais saboroso, porque tem um teor de gordura maior. Mas vai dar certo da mesma forma. Vou adicionar aqui junto 790 gramas de leite condensado, duas latas. E 400 gramas de leite de coco, 400 ml. Esse leite de coco pode ser o natural que você mesmo faz em casa ou mesmo industrializado. Agora vamos levar ao liquidificador. Vamos colocar aqui também a nossa gelatina que já foi hidratada. Mas antes eu vou levar por 20 segundos no micro-ondas para aquecer e diluir. Olha só como ela ficou bem líquida, fluida. Eu misturo aqui com os outros ingredientes. Agora sim vamos ligar o liquidificador e vou bater até ficar bem homogêneo. Aqui já misturou bem. Eu vou abrir o liquidificador e adicionar 100 gramas de coco ralado. Pessoal, eu vou utilizar o coco queimado. Esse que a gente compra de pacotinho pronto. Se você preferir, pode ser o coco branco normal ou mesmo não colocar nenhum coco. Eu gosto aqui com o coco queimado, porque dá um sabor diferenciado e uma textura maravilhosa. Liga o liquidificador novamente e vamos bater até incorporar bem. Agora é só despejar em uma tigela. Eu vou colocar aqui nessa vasilha. Vou tampar muito bem. E dessa forma eu vou levar ao congelador. Por cerca de 2 a 3 horas, vai depender muito do seu freezer. Até que comece a congelar as laterais. Eu vou mostrar essa textura para você. Ele tem que começar a congelar, mas vai ter uma parte gelatinosa. Aqui se passaram 3 horas, mas como eu falei, vai depender do seu congelador. E pode observar que nas laterais, olha, já está congelado. Mas no centro, ele está gelatinoso apenas. Ele já firmou, olha, já virou uma gelatina aí. Mas nas laterais está bem congelado, está em pedrinhas. Então eu corto aqui a minha preparação, vou dar uma cortada nela. E vamos colocar toda essa mistura em uma planetária. Se tiver muito congelado, você não vai conseguir bater. Coloquei aqui tudo na planetária. E agora vamos ligar para incorporar ar nessa preparação. Pode observar que tem pedrinhas congeladas ainda ali dentro. Essas pedrinhas vão começar a se derreter e incorporar nessa massa que vai ganhar volume, vai ficar mais leve. Aqui já está bem uniforme, está super cremoso, olha. E é essa textura que eu quero. É só bater até diluir bem. Vou voltar aqui para a mesma vasilha que o meu sorvete estava. Não é necessário nem lavar. Olha a cremosidade desse sorvete. Agora sim, ele vai congelar para ficar naquela textura maravilhosa do nosso sorvete. Olha como ganhou o volume. Esse pote aqui é de 2,5 litros. Tá? Só para vocês terem uma noção aí do rendimento. Vou fechar bem. E agora sim, vou levar de um dia para o outro no congelador. Até que endureça, para podermos provar essa delícia. Passado um dia, acabei de tirar do congelador. E olha que lindo que ele fica. O certo é você deixar uns 10 minutinhos fora, para você conseguir servir a bolinha bem. Porque ele fica um pouco firme, mas delicioso. Eu gosto dele bem firme. Olha a textura. Gente, não parece, mas ele fica muito cremoso. Pode fazer que vocês vão adorar. Qualquer coisa, deixa parar um pouco mais, para você conseguir servir a bola certinho. Tá? Eu estou servindo aqui agora, porque eu tenho um horário para gravar. Mas deixa parado uns 5, 10 minutinhos, que essa textura vai ficar perfeita para você tirar as suas bolas de sorvete. Gente, e olha isso, que delícia. Eu não sou muito chegada a sorvete de coco. Eu gosto do sorvete de coco, quando ele não tem o coco no meio. Quando só tem o sabor. Mas eu sou obrigada a falar para vocês, que esse sorvete fica incrível. Talvez, por um coco queimado, ter essa crocância diferente. Esse sabor faz desse sorvete um sabor único e especial. E hoje eu posso dizer que eu amo sorvete de coco. Façam e me contem aqui nos comentários, se não é um dos melhores sorvetes que você já tomou. Olha isso. Olha essa cremosidade. Ele fica muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.